Seis confortáveis cadeiras e uma única doação. Este é o cenário do maior hemocentro do estado desde o começo do inverno. Faltam doadores, mesmo com todo o esforço para aumentar o volume de coletas. Nós temos a unidade móvel, que nós vamos até os municípios que tem hospitais conveniados com o hemocentro, para que eles se organizem e eles façam a mobilização de doadores e nós vamos até lá então e coletamos aquilo que nos é necessário. Também abrimos dois sábados por mês. Mas não é suficiente. Os estoques de sangue caíram 40%, o que torna difícil atender a demanda dos 52 hospitais que dependem do hemocentro. Muitas vezes é preciso escolher quem vai ser atendido. Nesse período os hospitais já sabem que tem que diminuir as cirurgias eletivas para que não falte a matéria-prima. E eles também precisam se organizar e mandar os doadores até o hemocentro. O sangue não tem nada que consiga substituir essa matéria-prima. O jeito é insistir no apelo pelas doações. Pelo menos uma vez por ano eu costumo doar. É bom, faz bem para as outras pessoas e a gente sempre pode precisar também. A sensação do dever cumprido sempre é boa. Obrigado. 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 Obrigado.